Bem-vindo à Liga Zagres É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol São as placas das bancadas São as tascas e as planadas São mil gargantas gritando Cantando hinos de glória Olha para a bola, ativa de gol É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol Venham mais golos